Olá, bom dia, vamos embora se acordar pessoal, olha aí, é barra da barra, começamos coisa cedo aqui, correndo tudo, jogo de controle, graças a Deus, olha aí, vamos olhar pra cá, que o negócio aqui tá bom, graças a Deus, normal, encostar pra cá, vai dar uma salida, toda a família, encostar pra cá, olha, o fuzinho que nós fizemos aí, a dona Marta já tá na luta, aqui já tem carro que foi, foiando cana, botando no banco, olha a lua, a lua clareando nós aqui, iluminando, abrindo as portas do mundo pra nós, olha aí dona Marta aí, descarregando o carro, olha, olha, aqui ficou show, viu, ficou foi primeiro, olha, eu adorei aí, a game foi cheio, ela tem café, a sopa já tá no foco, é uma beleza, olha, todo vapor, funciona assim, olha, bota já a foco aqui na fordaia, cheio de garrafa já, olha, todo mundo trabalhando, o negócio aqui tá organizado, olha o chefe da ganga aí, bora neném, mais uma filmagem, o negócio aqui tá pro mal, graças a Deus, graças meu bom Deus, olha, coisa linda,